Oi gente! Tudo bem com vocês? Para quem ainda não nos conhece, eu sou o Elcio. Eu sou o Isaac. Nós somos o Zé Viajantes. Nós estamos em Barilote e hoje a gente vai fazer o Circuito Tico, que é um dos passeios mais famosos aqui de Barilote. E mais procurados também. E imperdível, né? São 60 quilômetros todo esse percurso e a gente vai mostrar tudinho para vocês. Só que antes de mais nada, se ainda não for inscrito no canal... Já se inscreva, deixe seu like... E ative o sininho para receber as notificações de todos os próximos vídeos. Vem com a gente! E ative o sininho para receber as notificações de todos os próximos vídeos. É, gente. Vocês viram como está para estacionar lá, né? Nós iríamos parar ali no Serro Campanário para a gente subir com aerosixas até lá, o topo lá no serro. Para fazer uma filmagem, tudo, conhecer. Que está bem no início do Circuito Tico, só que está lotado de carro. Eu não sei se é porque hoje é terça de ficar naval, então está lotado de turistas. Não tem onde estacionar o carro, nem onde pega aerosixas, nem na estrada, assim. Na borda da estrada. Vocês viram que está até fechado lá onde entra para o estacionamento, né? Só que tem uma outra situação. Como a gente havia já ido lá no Centro de Informações Turísticas. E a hora que a gente foi pegar mapinha, tudo, eles não dão mapa. É só digital. Inclusive, no site deles tem os mapas digitais também. Que até o QR Code, como você lê. É, escanear o QR Code. O R, como eles falam. O R. Eles não dão mais o mapa físico. Né? Aí ela perguntou para mim quantas pessoas estavam viajando e qual era o meio de transporte. Se a gente tinha vindo de avião, a gente falou que estávamos em dois e estávamos de carro. Quando nós falamos que estávamos de alto, ela falou que era para tomar muito cuidado. Aliás, ela não falou. Ela enfatizou várias vezes que não era para deixar o carro estacionado em nenhum ponto turístico. Principalmente no centro. Porque não eram um, dois, três casos de roubos. Porque o que acontece é que eles estão, eles arrombam o carro. Quebra vidro. Quebram, arrombam de turistas e levam tudo que está dentro do carro. Pode ser uma blusa. Eles levam a blusa. Quebram o carro por causa de uma blusa, gente. Eles levam tudo. Eles deixam o carro depenado. Principalmente se tiver bagageiro. Que no nosso caso a gente está com o bagageiro lotado. Está aqui em cima. A gente tem a nossa cama aqui montada com um monte de roupa embaixo. Aí eles podem deixar que tem alguma coisa embaixo disso. Sei lá, querer remexer. E na verdade tem um monte de roupa, né? E eles vão roubar tudo se a gente deixar parado na rua. Então assim, já serve de alerta. A gente já falou isso antes no vídeo do centro. Mas a gente vai falar de novo. Porque é bom... Tome cuidado. Não tem como deixar o carro na rua. Impossível. Infelizmente. Apesar de ser uma cidade turística. Ser muito bonito. Tudo pelo que parece. Está bem complicado. Não tem policiamento como tem em Buenos Aires e outras cidades. Eles deveriam dar uma atenção maior a isso. A gente até comentou isso lá no centro de informações turísticas. Ué, mas não tem polícia? Que fica... Lamentablemente não. Porque a cidade é muito grande. Não tem nada de grande. Só que em Buenos Aires é muito maior que aqui. E tem um monte de policiais em tudo quanto é esquina. Em Córdoba também. Acho que eles deveriam colocar pelo menos um policial em cada... Principalmente nos pontos turísticos. Aqui no Circuito Tico. Agora a gente vai fazer. Mas pelo que a gente está percebendo, vai ser tudo assim. Vai ter que parar o carro. Estacionar o carro margeando todas as paradas. Bom, a gente vai mostrar tudo para vocês. 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 Nós acabamos de chegar aqui em Puerto Panuelo. Estamos bem em frente ao lago na Uewelpi. E aqui a gente vai fazer uma filmagem para vocês. Esse lago faz divisa das províncias de Rio Negro e de Neuquen. Neuquen é lá e Rio Negro é aqui. Vamos mostrar para vocês a vista. Que lindo desse lugar. Maravilhoso. Daqui do Puerto Panuelo é que partem os barcos que fazem os passeios até a Isla Vitória e até a Floresta de Arraianes. E dá para fazer trilha e tudo mais. Mas quando vai de barco, eles não ficam tempo suficiente para fazer a trilha em Arraianes. Porque a trilha é bem longa. Agora nós chegamos aqui em frente à Capixa São Eduardo. Que é do arquiteto Alejandro Bustício. Que é o mesmo nome aqui dessa avenida que a gente faz com o Circuito Tico. Que é a Avenida Bustício. E o Porto fica logo ali na frente. Aí o Porto Panuelo está bem ali, ó. O Panuelo. E para lá está o Hotel Chau Chau. Ela é de 1938. Ela é toda construída em madeira. E a gente vai mostrar agora para vocês. Vamos ver se a gente consegue entrar, né? Se estiver aberta. Se estiver aberta. Vamos lá. Porque está cheio de gente lá em cima. Olha que legal. Já dá para... Aquela emoção só de subir as escadarias, ó. A gente vai mostrar agora. Olá, gente. Olá, gente. A gente parou um pouquinho mais pra trás, a Vila Tacu, o acesso dá um quilômetro mais ou menos de carro, e aí a gente tava perguntando pra... Tinha uma moça lá na entrada, se era perigoso deixar o carro fora, ela falou que pra acessar tá ruim a estrada, pra acessar com o carro. Tem um estacionamento gratuito lá dentro, mas tá mais perigoso deixar lá dentro do que deixar fora. Então dá pra entender, né? A gente também tava longe dela pra gente estacionar, então a gente seguiu um pouco mais adiante, estacionou o carro ali na frente, e a gente vai fazer agora uma trilhazinha aqui, pequenininha. É, não dá pra ver que tá tudo rabiscado. Não pode entrar com mascota, isso dá pra ler. Bom, a gente vai aqui e vamos ver, a gente tá no Parque Lau Lau, ou Tchau Tchau. Enquanto a gente vai caminhando, a gente fala pra vocês, as paisagens aqui de Barilote são lindas, são incríveis. Tudo à beira do lago, com as montanhas. Só que, assim, já fica ciente de que todos os lugares pra acessar até o lago, ou pra ter vista das montanhas, das paisagens, se não for através do teleférico nos cerros, tem que fazer trilha. Mesmo que sejam trilhas pequenas, mas sempre tem trilhas pra fazer. E eu acho que teria que alugar um carro também, né? Pra chegar até os lugares, porque... Tem como vir também fazer o Circuito Tico, tudo de transporte público. A gente vê os ônibus passando e tudo, mas eu acho que é meio complicado, né? É, só que tem que tirar o dia inteiro, né? Porque tem que parar de ponto em ponto, pra poder conhecer, e depois ficar esperando o ônibus passar, pra poder pegar e seguir pro outro ponto. Então pode ser que um dia inteiro não seja o suficiente. Bom, mas tem essa opção, ou de repente contrata um táxi, alguém, enfim. Ó, contato muito barulho de água. Vamos entrar por aqui. Vamos. Ainda trilha pra lá, mas a gente já vai entrar por aqui pra ver. Tá mais pertinho. Tá cheio de criança aqui. Na realidade, a gente chegou numa prainha. Tem areia, olha só. Aqui, pelo menos, é areia, não é pedra. E aí tem um lago. Aí tem bastante criançada aqui brincando. Com a família, tem o povo com um caiaque ali, preparando, olha, tá vendo? Agora, é bem tranquilo. É tipo um braço do lago, né? Tem até uns peixinhos ali. Lembra que a gente tá no parque Chau Chau. Lau Lau. E olha que lindo, as montanhas, tudo. É incrível, né? Bom, esse trechinho foi fácil. É uma trilha pequenininha, qualquer um consegue fazer. Agora, vamos voltar. Olha aqui, ó. A gente veio até o finalzinho da trilha. Paramos em mais um ponto. Esse é bem pertinho pro anterior. É, que é o lago escondido. Depois que a gente passa ali do hotel Chau Chau, vamos andando e falando com vocês. É, e a gente conseguiu deixar o carro aqui atrás. Depois que a gente passa pelo hotel Chau Chau, aí são várias paradinhas, né? E são paradas obrigatórias, porque tem que conhecer, né, gente? Mesmo fazendo umas trilhas pequenas, se não for muito... Acho que parece ser tranquilo. A gente vai mostrar pra vocês como é que é. E mais uma que diz que é proibido ingressar com animales. Sempre. Sempre. E mais uma que diz que é proibido ingressar com as trilhas, né? E mais uma que diz que é proibido ingressar com as trilhas, né? Agora nós paramos aqui de novo, bem pertinho A gente está sempre deixando do lado das placas Aqui na placa de entrada, agora a gente vai até a Bahia de Los Troncos Não pode ingressar com animais ou bicicletas, área de piquenique Bom, vamos lá Aqui no sendeiro que a gente faz para chegar na Bahia de Los Troncos Tem um acesso que seguindo por aqui Dá para ir até o Lago Escondido Que é aquele que a gente estava antes Não é tão longe, a gente veio de carro Fica a um quilômetro mais ou menos Aí dá para vir andando por aqui E aí chegando aqui tem o desvio até a Bahia de Los Troncos Aí são 100 metros até a Bahia Então quem parar lá atrás Ou aqui dá para acessar os dois fazendo duas trilhas pequenas Dessa bifurcação não é entrar pela direita Tem que virar para a esquerda Que a gente já estava indo para o outro lado E passou um casal e informou que era por aqui Para a gente não dar a volta Que a gente já estava indo para o outro lado E aí Que a gente já estava indo para o outro lado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto Chegamos Chegamos aqui na Bahia de Los Troncos De Los Tronquitos Olha o tanto de troncos Tem um monte de... Parece um monte de... Cabanas, né? Mas é um monte de tronquinhos, ó É Olha aqui como que é Acho que por isso que deve chamar a Bahia de Los Troncos Nossa, que lindo, gente Muito lindo Na hora que estava chegando Eu já mostrei para vocês Uma filmagem de frente, né? Aqui é uma praia O pessoal vem para curtir a praia mesmo Tem gente de ventinho 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 Para tomar um mergulho Não, vamos lá Vamos lá Mas toda a água é igual, né? A gente já mostrou para vocês que era gelada Mas vamos mostrar de novo Mas é muito legal Olha, tem mais um espaço para lá Aí o pessoal chega E vem aqui se banhar E nós vamos ver como que está As crianças, né? As crianças, né? Vamos ver A água é limpinha Mas é gelada É bem gelada Mas é transparente Olha que linda Coisa mais linda E as montanhas A vista daqui Os lugares aqui são lindos É tudo água de gelo, né? Então, água bem limpinha Lugares maravilhosos Paisagens incríveis Já que aqui a gente não consegue colar o nosso adesivo Vamos deixar a nossa marca de outro jeito aqui Vamos escrever aqui Espera aí Deixa eu ver como eu escrevo aqui E E Faltou uma coisa só Contribuir Não esqueça de se inscrever no canal Se ainda não for inscrito E deixar o seu like Olha só que legal Apesar de ter Essas cabanas Que a gente havia dito Porque é tipo Pra que se protese O joelho do sol, eu acredito Mas é proibido acampar aqui Mas olha que legal É nada É que aqui tiveram os lagartes pelados Ah, é E eles fizeram O refúgio Agora nós chegamos em mais um ponto panorâmico E vamos mostrar pra vocês I recall You came into my life Just like Another season Not for long Just a time Just like Another season Maybe this time Next year You'll reap it For no reason But I'll cherish every day Until you've found my way This season Oh 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 This season Oh 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 This season Chegamos numa parada estratégica Pra quem gosta de cerveja No quilômetro 24.7 Aqui do Circuito Tico Patagônia Cervejeria Cerveceria Cerveceria E vamos mostrar pra vocês Como que é lá É, a gente não curte muito cerveja Mas a gente mostra pra quem gosta É isso aí, né Vocês tem que saber, né A gente tá fazendo vídeo pra vocês também É, então você vai deixando o like, hein Bom, pra acessar o salão Tem o QR Code aqui O QR QR Tempo de, em média, de duas horas Tem que fazer a reserva com antecedência Aí aqui é a fila pra ingressar lá na cervejeria Aí logo na entrada tem o mercadinho Patagônia Cerveceria E aqui tem um mapinha explicando como que é que faz Lembrando que pra ir no restaurante tem que ter reserva É, a moça acabou de falar com a gente Acabou a gente, é Aí tem tudo aqui O campo de lopulo onde a gente tá Que é bem onde a gente está Que é esse campo aqui ao fundo Super bacana, né, gente? E aí daqui a gente vai seguir caminho E vai até onde tem os miradores Vamos fazer o percurso todo aqui e mostrar pra vocês Aí aqui tem o estacionamento das bicicletas Olha lá Bicicleteiros Quilômetro 24.7 Estamos a caminho O restaurante fica ali Aqui nesse ponto tem a bifurcação Pra cá, ao ar livre Que não precisa de reserva E pra cá, o salão principal Que é o restaurante que a gente falou que precisa de reserva Mas a gente não tem a reserva Mas vai mostrar pra vocês como que é bonito o restaurante Bom, a gente não tem reserva no restaurante Mas a gente já mostra pra vocês O restaurante tá aqui ao fundo A gente foi pela frente Não deu pra acessar Porque tá bloqueado Só pra quem tem reserva Mas é essa mesma vista De quem tá aqui do lado de fora E quem estiver almoçando Sentado ali na varandinha Vou mostrar a vista pra vocês Desse mirador Tem além desses banquinhos aqui ao fundo Pra poder apreciar a paisagem Enquanto bebe alguma coisa Ou come alguma coisa Dá pra comer alguma coisa também Que eles vendem aqui Tem esse paradorzinho aqui Com mesas e tudo mais E aí pode comprar aqui também E eles vendem com copinho também De plástico Que tá escrito Patagone Bem legal Legal, né? Quer experimentar uma cervejinha? Eu não gosto Só sou pra você Não, também não curto Bom, mas já sabem Olha aqui Tem até fila Agora a gente tá chegando aqui Na parada obrigatória Que é o ponto panorâmico O ponto já não dá pra ver mais Mas é ponto panorâmico Já tá só os panorâmicos agora Todo mundo estaciona os carros Por aqui, ó É, até aqui também Mais na frente também Do outro lado também E aí para lá na frente Pra ver a paisagem Tem uns souvenirs vendendo aqui também Vamos ver o que tem aqui Nossa, parece ser bem bonito Nossa, vale gigante Olha que bonito O lago lá no final Nossa, vou mostrar tudo Espera aí Espera aí Todo o circuito Tico E a dimensão de tão grande quanto é É maravilhoso, gente Dá pra ver tudinho Olha essa paisagem Não tem uma nuvem no céu Olha que dia maravilhoso Dá pra ver o degradê de azul Do lago, das montanhas, do céu É verdade, olha Lindíssimo Lindo A gente fez toda a volta aqui Ao entorno desse lago Passamos pelo Nauel Api Pelo Perito Moreno E tudo mais Daqui dá pra ver tudinho É verdade É muito linda a vista daqui Lindo, lindo, lindo É obrigatório parar Se vier fazer o circuito Tico Nesse ponto aqui Com certeza Daqui agora a gente vai lá Na Vila Suíça conhecer Vamos A gente vai sair um pouquinho Do percurso do circuito Tico E vai chegar lá na Vila Suíça Que dizem que tem muitos chocolates Ai, que perdição O problema é segurar a onda, né? É Agora nós estamos chegando aqui Na Colônia Suíça Olha que bonitinho, gente É muito hermoso esse lugar As casinhas são muito bonitinhas, né? Parece de desenho animado E tem assim de restaurante e chocolate Ai, meu Deus Que perdição De gente também, de criança Tá lotado Vamos fazer nossa fotinho aqui também Daqui a pouco Vamos conhecer a primeira Vila Riding com você E aí Se inscreva no canal 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 Se não for inscrito E ative o sininho Para receber as notificações De todos os próximos vídeos Muito obrigado Para quem chegou até aqui E até a próxima Tchau Não deixe Não deixe de se inscreva no canal